Fala galera, beleza? Aqui quem fala com você mais uma vez é o William e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer o cadastro na plataforma o Azamba, o azamba.com. Eu vou deixar o link dessa plataforma na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário pra você acessar com segurança. Hoje eu vou te ensinar a como se registrar, como fazer o seu depósito, como sacar o seu dinheiro na plataforma, vou te explicar os bônus, as promoções que essa plataforma oferece e muito mais e até como falar com o suporte caso você precise. Então fica nesse vídeo comigo até o final que eu vou te explicar tudo como funciona. Já entra no link aí que tá na descrição pra você fazer o cadastro junto comigo, beleza? Então é o seguinte, o primeiro passo é você clicar em registrar. Clicou em registrar, você vai escolher aqui um herói, uma plataforma bem diferente de muitas outras, tá? Vou pegar esse Boman Advar, eu gostei desse nome. Vou pegar o Advar aqui, a gente vai clicar em escolher. E aqui você vai colocar o seu e-mail, o nome que você vai utilizar e uma senha, tá? Eu vou criar aqui junto com vocês. Depois que você colocar aqueles dados, você vai vir aqui e vai colocar esses outros dados, tá? Nome completo, sobrenome, data de nascimento, o país que você mora, a moeda que você vai trabalhar. Tem essas opções aqui, o endereço, código postal que é o CEP da sua cidade e o número de telefone, tá pessoal? Depois você vai clicar em registrar-se. Prontinho, registro feito com sucesso. Assim que o seu registro foi feito com sucesso, você vai aparecer essas opções aqui pra você. Depositar, comprar cripto, saque e histórico, né? Por favor, escolha o seu método de pagamento aqui. Você vai escolher qual método de pagamento é melhor pra você. Eu sempre recomendo o Pix, porque o dinheiro já vai cair na mesma hora. E já vamos aqui mostrar o saque pra vocês, tá? Que funciona da mesma forma que o depósito, você vai escolher como você vai querer receber o seu pagamento, né? O seu saque pelo Pix ou outra plataforma e você pode escolher ela aqui, simples assim. Aqui nessa parte, né? Que é o site já da plataforma, tem todos os jogos, tá? Tem o Aviator aqui, tem vários jogos, tem várias opções aí que você pode tá jogando, né? Pra você tá aí fazendo aquela grana, tá, pessoal? Então, minha dica é se aventure na plataforma, tá? Encontre os jogos interessantes aí pra você, porque tem muita opção mesmo de jogo, tá, pessoal? Tem os meus jogos, né? Que você pode classificar como favoritos. Tem os tops, né? Os mais jogados aí. Tem os jogos que são novos aqui dentro da plataforma, tá? Tem os populares, exclusivos, jackpot, fliperama, jogo de fliperama, tá? Se você gosta também tem essa opção e muito mais. E logo aqui do lado do perfil, aqui embaixo de esporte, tem a parte de promoções. Que é interessante você acessar, porque tem várias promoções interessantes aqui, ó. 100% até 3 mil reais, mais 200 RG, mais um bônus CREB. E que é o bônus de boas-vindas, né? Aqui você clica aqui pra ver os termos e condições de como funciona esse bônus. E você clica aqui em receber, tá? Tem outros bônus aqui também, ó. Olha o tanto de opção. 50 rodadas grátis. Bônus reload semanal. HRC rodadas grátis. Spins do Domingão, né? Então tem muita promoção aqui. Tem muito bônus que é importante você entrar e ver qual que é o melhor pra você, né? Aqui tá explicando como funciona e tudo mais, tá, pessoal? E pra você entrar em contato com o suporte também é bem simples. Caso você fique com algum problema, com alguma dúvida, você vai clicar aqui, ó. Tem a bandeira do Brasil. Você clica aqui nesse sininho de mensagem. E aqui você vai mandar a sua dúvida, tá bom? Pro pessoal da Wasamba. E eles vão estar te respondendo tranquilamente aí de forma bem rápida, tá? Então, é basicamente assim. É um site bem simples, bem intuitivo de mexer. Diferente de muitos outros, o design dele, né? Mas é um site assim que eu recomendo você tá acessando pra tá jogando, pra tá fazendo uma grana, tá? Eu vou deixar o link desse site aí na descrição do vídeo. Pra você tá acessando com segurança. E fixado também no primeiro comentário, tá bom? Tamo junto aí. Fica com Deus. Fica com Deus.